Música Há cinco anos atrás chegava na cidade de Jaguariúna uma clínica, aliás não é uma clínica, uma casa muito especial que hospeda idoso. Eu estou falando de Terça da Serra e junto comigo está aqui a doutora Joyce, daqui a doutora Adriano. Eles vão conversar um pouquinho para a gente porque eles são de lá e eles vieram hoje fazer uma visita na clínica como eles fazem periodicamente. É isso mesmo, né doutora? Exato. A história do Terça da Serra começou em Jaguariúna e lá foi a primeira unidade. Nós chegamos na cidade, inauguramos e lá é o nome da fazenda. Terça da Serra é um nome muito querido na cidade, todo mundo conhece e não queríamos um nome muito, queríamos um nome bem unissex. E deixamos o Terça da Serra, acabou dando muita sorte. E agradou, né? Muito, muito. Todo mundo já sabia onde era, foi muito bom. E vocês é que comandam a franquia, é isso? Sim, exatamente. Nós comandamos, nós temos um centro de monitoramento em Campinas que provém toda a informação para toda a rede de forma que nós temos sensores, nós temos equipamentos que ficam colocados em todas as casas monitorando em tempo real de forma muito proativa. o batimento cardíaco dos nossos hóspedes, se eles eventualmente podem acontecer algum tipo de queda, agir no movimento do pré-queda, a gente sabe quando eles estão levantando, evitar o acidente, trabalhar antes que aconteça alguma coisa com eles, de uma forma mais grave. Obviamente para eles terem uma vida muito mais saudável e feliz aqui dentro do residencial, né? Quer dizer que vocês de lá, vocês monitoram tudo? Sim, nós monitoramos tudo através de câmeras e através desses alarmes, que na verdade ajuda o pessoal de lá do centro a agir de uma forma muito mais pontual. E como eu tenho muitas câmeras, muitas casas, os alarmes ajudam atuando em cada ponto para que eles possam ser o mais proativo e eficaz possível. Que maravilha! Mas vamos falar, hoje então vocês têm os franqueados. São quantos hoje? Hoje são 42 franqueados. Mas aqui em São José do Rio Preto, ela foi criada há quanto tempo atrás? Vai fazer dois anos, vai fazer aniversário. É? E os franqueados de vocês é aqui da cidade de Olímpia? Exatamente, da cidade de Olímpia. Mas a gente está aqui, eu estou encantada porque eu digo sempre, só quem precisa é que valoriza um espaço como esse. Então vocês têm aqui tudo o que a pessoa precisa, além do carinho de todas as funcionárias com os hóspedes, é isso, né? Isso, um ambiente bem familiar, com o bastidor de um cuidado muito especializado, uma equipe multidisciplinar e, claro, toda a parte de tecnologia para a gente conseguir fazer cada vez um atendimento melhor. É isso que é importante, né? Bom, eu agora gostaria de conversar um pouquinho com os franqueados aqui de Olímpia para eles contarem um pouco mais sobre a clínica. porque eu, honestamente, eu não conhecia só de nome, né? E a gente virou hoje aqui para mim até um presente. Então, parabéns aí a vocês. Foi um prazer, então, muito grande conhecer você. Obrigado. Vocês são muito simpáticos. Muito prazer. E a gente está aqui muito feliz por você ter trazido esse presente aqui para todos nós, viu? Está aqui os franqueados aqui dessa casa tão bacana que eu estou conhecendo agora. Mas vamos falar um pouquinho. Como é que tudo começou? Porque você é geriatra, né? Isso. Isso. Eu sou médica, né? Trabalhava na cidade de Jaguariúna. Conheci a doutora Joyce no hospital, que é a dona da franquia. E, na época, ela estava abrindo expansão para a franquia. E me interessou bastante, porque eu já mexia com o idoso, já tinha uma facilidade na área. Aí voltei para casa, conversei com o meu esposo, falei, Pedro, apareceu essa oportunidade, vamos levar para a região da nossa família. Lá não tem nada parecido. E aí a ideia aconteceu. Aí a gente foi investindo na ideia, foi criando espaços para que tudo pudesse acontecer. Viemos para a cidade, começamos a procurar um local. A gente teve todo o apoio da franquia para isso e acabou dando certo. A gente montou a unidade São José do Rio Preto. Agora, hoje, quantos hóspedes poderão ficar hospedados? Qual é o limite de hóspedes? Hoje, nós temos uma liberação da vigilância sanitária para 19 hóspedes. Estamos, atualmente, com 13. Que maravilha. Sabe o que me chamou a atenção? Alguns dos detalhes aqui? Além da alegria dos hóspedes, porque cada um que eu conversava, cada um mais feliz do que o outro. Isso é muito importante. Porque se eles estão felizes, é porque estão sendo bem cuidados. Hoje, por exemplo, o atendimento médico aqui, como é que é? Eu quero que você fale também sobre a gastronomia, porque são quantas refeições por dia? São seis refeições diárias. Então, a casa segue todo o padrão da franquia. Então, eu atuo como médica na casa, eu faço uma avaliação médica mensal, mas eu venho para casa duas a três vezes na semana, eu estou sempre aqui, estou sempre no telefone. Então, eu ajudo as meninas a orientar. A gente tem enfermagem 24 horas na casa. A gente tem uma nutricionista que faz todos os cardápios da casa. Ela faz uma avaliação nutricional mensal para avaliar ganho de peso, perda de peso, ganho nutricional. Nós temos fisioterapia quatro vezes na semana, terapia ocupacional três vezes na semana. Todas as refeições são preparadas na casa, de acordo com o cardápio da nutricionista. E a gente oferece todo o serviço de lavanderia. Então, todas as roupas também são lavadas e passadas na casa. Eu vi também que são apartamentos, tem individuais e coletivos. É isso mesmo, né? Sim. A gente tem hospedagem individual e coletiva. A gente separa por sexo e separa por grau de dependência. Então, a gente tenta agrupar os hóspedes que têm o mesmo grau de dependência. Isso é bom, né? Eu não sabia. Então, eu achei isso muito bacana. Inclusive, vocês estão olhando aqui onde eu estou. Vocês estão vendo bolas, vocês estão vendo aqui quebra-cabeça, brinquedos, tudo que eles fazem. Quer dizer que isso é muito bacana, porque eles acham que voltam ao passado. E eu acho que mexe muito com a cabeça de cada um. Não é isso mesmo? Você que é uma médica geriatra? Sim, sim. A gente tem bastante incentivo da parte da fisioterapia e da terapia ocupacional. Então, a gente faz desde atividades individuais, com os hóspedes que têm a cognição preservada, e a gente faz trabalhos em grupo. Então, desde bingo a jogos, pintura, jogos interativos, memória. A gente tenta trabalhar tudo isso para que eles se mantenham ocupados e ativos. Que bacana, hein? Vamos deixar, então... Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Nós também proporcionamos também um ambiente muito familiar. Então, nós pregamos muito por isso, por carinho, por dedicação, por aquela atenção que essas pessoas necessitam. A gente prega bastante também a participação da família dentro da casa. Então, nós temos festa junina, que vai ser agora próximo dia... Dia das Mães! Dia das Mães, Natal. Então, a gente tem algumas atividades que envolvem a família também, sem contar as atividades externas. Então, a gente leva os hóspedes também, por exemplo, no Sesc, no Shopping, em sorveterias. Então, é realmente para eles terem um acompanhamento e viver isso, né? Esse momento tão legal, né? Mas vamos deixar o endereço. É Rua São Pedro 219. Vamos deixar o telefone. O telefone é 3305-9102. Então, olha, parabéns para vocês. Eu desejo que essa casa continue crescendo cada vez mais, que vocês abram outras. Quem sabe lá precisa abrir em Olímpia, né? Sim. Não é isso? Então, quem sabe é a próxima, né? É isso aí. O programa só vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Não saiam daí, porque eu tenho mais novidade para trazer para todos vocês. Nós vamos agora chamar o meu querido colega Roberto Toledo, que foi gravar lá para mim o baile de aniversário do Rio Preto Automóvel Clube. Eu agradeço você, Roberto. E uma boa noite aí para todos nós. Olá, meus amigos. Um grande abraço a vocês todos do SBT. Um grande abraço a toda a coletividade, a todos aqueles que assistem o programa da Cida Garam. Eu sou Roberto Toledo e estou aqui, a pedido dela, no grande baile de 99 anos do Rio Preto Automóvel Clube. E ao meu lado está aqui o presidente Jesus e o vice-presidente Moisés. Vou levar um papo com os dois. Vou começar com o Moisés, que é vice-presidente e faz também o papel de diretor social. Moisés, seu primeiro baile como vice-presidente. Mas como diretor social, em outras gestões, você esteve sempre presente. É um momento de alegria, porque o clube está realmente lotado e à volta dos associados no momento de dificuldade. Isso é importante, Roberto. Eu estou com o diretor social desde a época do Janon, desde 2000. Eu venho, todas as diretorias eu venho participando. E olha que maravilha. O sócio veio, está ajudando, está colaborando com o clube. Olha que beleza. Agora eu e o Jesus vamos tentar reestruturar o clube novamente e dar uma nova vida ao clube. Isso que é importante, que o sócio venha e prestigie. Bom, 99 anos, Moisés, dá para preparar alguma coisa? Há possibilidade, agora com a mudança de diretoria, há possibilidade de se preparar a partir de agora uma festona de 100 anos? Não tenho dúvida, Roberto. Nós já estamos programando, já a festa junina e o baile de 100 anos, que é o mais importante. Nós estamos todos aguardando. E é isso aí, Roberto. Olha, o pessoal está colaborando. E nós estamos em cima para poder reestruturar o clube. Isso que é importante. Jesus, primeiro o baile seu como presidente, porque há sempre a eleição, a posse da diretoria e logo em seguida o baile que é estatutário. Quero cumprimentá-lo porque das últimas vezes que estive aqui, é o baile que está lotado. É, o baile está uma maravilha, muito bom. O associado está cooperando também com o clube. Todo mundo está querendo que o automóvel melhore e pega novos rumos. E vamos em frente, lutando com a cooperação dos cooperados. Inclusive, nós estamos tendo uma adesão grande, Roberto, dos remidos, fazendo uma participação e ajudando o clube. E nós vamos tocar, está melhorando bastante. E vamos em frente. Está difícil, a situação não é fácil. Mas nós vamos conseguir reerguer isso aí e equilibrar as finanças do clube. Jesus, daqui a pouco vou apresentar. Quero agradecer o convite porque eu tenho uma história aqui dentro. desde a presidência do Durei de Fawaz, 1970 e pouco. Por quando eu entrei aqui. É, fiquei aqui apresentando as festas e hoje volto com orgulho. E quero e vou desejar na apresentação que tudo dê certo. Um grande abraço. Não, não, muito obrigado. Foi um prazer em recebê-lo aqui, Roberto. E pode contar conosco que nós estamos à disposição. Nós vamos precisar também do teu apoio, da tua cobertura e nós vamos reerguer esse clube. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Cida Caram, olha aí, falei com o presidente, com o vice-presidente. Quero agradecer a oportunidade que você me deu de participar do seu programa. Mas eu vou fazer mais uma coisinha. Vou dar de presente para você e vou trazer aqui o presidente do Monte Líbano. Nadinho, por favor. Vou trazer, vem cá, Roberto Sais. Aqui é o seguinte, é uma confraternização, Cida. Roberto Sais recebendo, aliás, ele convidou o presidente Nadinho Cury, que é presidente do clube Monte Líbano. São dois clubes históricos, dois clubes históricos. E eu quero agradecer você, Sais, pelo convite, a mim, ao presidente. Estamos juntos aqui. Muito obrigado. É um prazer. Você sabe disso, Nadinho. É uma figura exponencial da cidade. E não há como, também, deixar de dois clubes com irmãos conviverem numa paz, numa harmonia total. É isso que a gente espera e que é um prazer tê-lo aqui. Presidente do Monte Líbano, Nadinho Cury, sempre houve uma reciprocidade. Os clubes sempre trabalharam em comum. Tanto palestra, que hoje também vive uma situação difícil. O Monte Líbano teve o privilégio de ter grandes presidentes, grandes diretorias. Eu queria saber, presidente, se voltaremos a ter a confraternização entre clubes, já que o senhor está aqui. E, claro, evidentemente convidará todos, ao presidente e à diretoria, para que estejam lá também. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Toredo. Obrigado ao Sais. Obrigado ao Jesus pelo convite. O senhor, tchau. O senhor, tchau, tchau. O senhor, tchau, tchau, tchau. E, dessa vez, nos convidaram. Mas, pode ter certeza, além da gente ter as amizades entre os clubes, nós somos amigos. Então isso para mim também me conforta muito, eu podendo comparecer aqui e o pessoal do Automóvel Clube comparecer ao Monte Líbano. Então pode ter certeza que a nossa confraternização vai continuar. Presidente, o Monte Líbano faz quantos anos agora esse ano? Olha, 89. 89. O Automóvel Clube está fazendo 99. O senhor já tem atração para o baile de aniversário ou não? Temos, temos. O Alexandre Pires. Oh, e a orquestra? A banda dele é o baile do Nego Velho. Do Nego Velho. Ah, legal. E diz que é um show muito bom. Parabéns. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Cida Caram, de presente para você. Um grande abraço, muito obrigado. E agora vocês ficam com o Cida Caram e o programa que é dela. Muito obrigado. A noite hoje é mais do que especial para mim. Está sendo inaugurada aqui a nova sede do SBT. E o presente, hoje é aniversário dele, mas quem ganha o presente somos nós. E eu estou aqui encantada com tudo que eu estou vendo. Tudo isso, eu sei que você fez tudo na surdina, você com mira. Nem me contrataram para vir aqui para dar o meu palpite e ficou o máximo. Olha, antes de mais nada, eu sempre digo e eu não canso de dizer, o SBT é antes e depois de Luiz Barreto. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade que você está dando aqui para São José do Rio Preto, toda a região, esse presente. Então, parabéns aí para você. A sede está maravilhosa. E junto com ele, não podia faltar a sua esposa, que é aquela rainha aqui do SBT, que é a Mira Felizola. Mas, Mira, um dia de aniversário do Luiz Barreto. Ele disse no discurso dele que não foi de propósito, foi sim, né? Foi, lógico que foi. Como bom geminiano, ele quis fazer tudo numa segunda-feira, né? A gente nem está lembrando que amanhã é terça, né? E a gente uniu, né? Uniu as duas coisas, né? Que é uma grande alegria, tanto a inauguração da sede como mais um ano de aniversário. Então, a gente já fez uma festona e estamos juntos, né? No trabalho e na vida também. Mas, Barreto, vamos falar um pouquinho sobre essa nova sede. São quantos metros quadrados de área construída aqui? São 700 metros de área construída. A sede está dividida em duas partes. A parte que é essa inferior, onde os convidados, pessoas que venham para reuniões, frequentam esse andar. E no andar superior, toda a parte operacional e técnica da TV. Então, a gente conseguiu separar de uma forma muito racional essas áreas dentro da TV. E construímos um estúdio totalmente novo, do zero, com tudo que há de melhor, com o dobro do tamanho do estúdio que nós tínhamos anteriormente. Então, hoje, é o que o Emerson comentou na fala dele, nós queremos e seremos a TV da cidade. Esse é um dos nossos objetivos a partir de hoje, depois dessa inauguração. É se meter em você com a mesma cara? Não. Nunca mais, né? Não, não, não. Bem novidade por aí. Todo renovado, Cida, de acordo com o que o estúdio pede, né? A gente tem várias propostas, que eu até disse hoje em outra entrevista, que ou a gente informa, ou a gente diverte, ou a gente emociona. Uma das três coisas tem que acontecer para alcançar quem está do outro lado, né? As três você consegue? Consigo também. Mira, um beijo grande para você. Para você também, Barreto. Olha, e que esse presente que você acaba de nos dar seja, assim, o primeiro de uma série de outros. Sim, seja. Tá bom? Presente aqui nesse evento, aliás, ele também não podia faltar, Sr. João Destro. Sr. João é hoje o que comanda toda essa casa, Silvio Santos no Brasil e aqui na região de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, estão entregues a SBT ao senhor. E eu tenho a feliz oportunidade de entrevistá-lo aqui no meu programa e cumprimentá-lo. Eu cumprimentando você, eu quero cumprimentar toda a família destra, em especial o Emerson, que de repente eu vejo como o seu braço direito. É isso mesmo nos seus negócios, né? Ele não é só o braço direito, ele é os dois braços, ele é as pernas, ele é a cabeça, ele é tudo. É, é o primogênito da família, né? É o primogênito da família e é o que dá o exemplo de trabalho, de honradez, de direção para todo o nosso negócio, né? É, mas não tem coisa melhor nesse mundo é a gente ter um filho e esse filho dá prazer pra gente, né? Sim, todos os nossos filhos são três, né? O Emerson, a Rejane, que não está aqui hoje, e o João Carlos, que está aqui, né? Esse menino que está em Curitiba cuidando dos negócios da gente lá. Pois é, mas Sr. João, agora eu quero que o senhor dê a nota aí, o que o senhor está achando da nova sede? Isso aqui é nota mil, o Barreto prepara. O senhor esperava isso? Não, não, sinceramente não, isso foi uma surpresa muito grande, agradável, e eu queria te dizer mais, eu acho que o Barreto, ele foi de veras inteligente. Ele preparou a festa de aniversário dele, que é hoje, com esses convidados todos, viu? E a comemoração da inauguração aqui do SBT, que aliás, tudo aqui é iniciativa dele, né? Foi um prazer ter aqui, viu? Eu que agradeço. Está aqui, Emerson Destro, que é uma das molas mestras aqui da emissora do SBT Interior. E eu estava agora mesmo conversando com o seu pai, eu dizia para ele, não tem coisa melhor nesse mundo, é quando um filho se sai bem na vida. Honesto, trabalhador, cumpridor de seus deveres e dinâmico. Era isso tudo que você é, é isso mesmo, né, Emerson? Ou você acha que não? Olha, o desafio sempre é grande. Quando a gente trabalha com afinco, com amor e gosta do que faz, as coisas dão certo. Tem que ter persistência e ser perseverante. Mas, antes de tudo isso, tem que trabalhar muito, senão, se ter só perseverança, as coisas não funcionam. Então, tem que trabalhar bastante. E a gente já vem de longa data, alguns anos, fazendo um planejamento estratégico junto com o Barreto, de como conduzir os nossos negócios, quais os passos que nós daríamos para chegar nesse momento que estamos aqui hoje. Emerson, foi um prazer muito grande tê-lo aqui e venha mais vezes ao Rio Preto, né? Você será muito bem-vindo, viu? É só o Barreto convidar a gente, que a gente vem, com certeza. Então, boa sorte aí para vocês e seus negócios, viu? E para você também, no seu programa, muito sucesso. Presente aqui nesse evento, aliás, ele não podia faltar, afinal de contas, aqui em São José do Rio Preto, que tudo começou com o Rodrigo Garcia, hoje vice-governador. Aliás, eu me sinto muito feliz em poder cumprimentá-lo, porque essa é a primeira vez que eu te entrevisto como vice-governador. Mas, Rodrigo, como é que você viu hoje a chegada de uma sede tão bonita como essa que você está acabando de ver hoje do SBT? Olha, Cida, com muita alegria, né? Eu acho que Rio Preto e o interior merecem e a família está de parabéns por esse investimento. Isso vai ser mais qualidade na programação, instalações físicas mais adequadas, né? No fundo, para levar informação à população. Então, eu fiquei feliz de representar aqui o governador João Doria nesse evento, né? E cumprimentar a família do SBT Interior, você e todos aqueles que fazem do SBT essa TV, que tem crescido nos últimos anos, porque leva para a população informações locais, programações locais, né? Que é isso, as pessoas querem se ver na televisão. O SBT Interior tem conseguido fazer isso como poucos, né? Com boa grade de programação, bons programas, né? Então, estou feliz. E Rio Preto merecia, acho que uma sede ainda melhor, né? As instalações eram boas, mas não se comparam com essa. Então, foram mais acanhadas, de repente. Sem dúvida, mais acanhado, estúdio menor, né? Mas está muito bem instalado e não tenho dúvida que isso vai, no fundo, reverberar em melhor qualidade da programação e melhor qualidade para os nossos telespectadores. Pois é, então, pelo fato de ser a primeira vez que eu estou te entrevistando como vice-governador, eu quero desejar a você, ao João Doria, aproveitar e mandar um abraço para ele, um querido nosso. Sucesso, que Deus abençoe toda essa administração de vocês, esse empenho que a gente está sentindo aí, dessa dedicação que vocês estão tendo pelo Estado de São Paulo. Então, boa sorte aí para vocês, viu, Rodrigo? Muito obrigado, Cid. Precisamos, estamos trabalhando muito para que as coisas deem certo. Prestigiando a noite aqui de hoje, está aqui o Júlio. O Júlio, quem não conhece, ele que comanda a Maria Rio Pescados aqui em São José do Rio Preto. Hoje, a Maria Rio está em todos os supermercados de Rio Preto e região e até alguns pontos do Brasil também não. Também, Cid, também. A Maria Rio hoje, como você sabe, ela sempre é uma empresa que atendia o food service e hoje ela atende o varejo, que é rede de supermercado. Começamos com esse novo projeto há oito meses e hoje a gente já está atendendo a dois Estados brasileiros com esse segmento e a tendência é atender a nível nacional também. Que maravilha! Mas, olha, você já foi ver a nova sede aqui, não? Não, a gente chegou quase agora. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para prestigiar mesmo o SBT, que é esse canal que só cresce em São José do Rio Preto. Prazer em vê-lo aqui. Prazer em todo o meu. Bem, pessoal, o programa Cidacarã encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. e fiquem ligados todos os sábados, às 13 horas e 15 minutos, aqui no SBT. Porque sempre eu vou trazer eventos tão concorridos, tão elegantes, como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu pra você assistir, acesse o meu site. Lá você vai poder conferir o programa e também minha coluna social. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Estou te esperando. Tchau, tchau, tchau.